E aí gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Antes de tudo, se inscrevam, compartilhem esse vídeo que eu vou contar pra vocês hoje como foi meu primeiro plantão. E vocês já sabem que rolou um tiroteio no meu plantão, que eu dei um spoiler no último vídeo. Mas antes disso eu vou falar também como eu me preparei pra esse momento e vou compartilhar um pouquinho das inseguranças, dos medos que eu tinha, porque eu acho que de repente pode ajudar vocês. Então bora lá? Se inscrevam aqui, deixem seu like, compartilhem esse vídeo. Como que eu me preparei pro primeiro plantão? Se você ainda não viu o último vídeo que eu fiz sobre como se preparar pro plantão, clica aqui, não sei onde vai aparecer, não sei colocar ainda, mas acho que vai aparecer em algum lugar aqui. Clica nesse vídeo pra ver, eu dei várias dicas de como se preparar pra esse momento tão especial, fiz uma listinha de perguntas que vocês têm que fazer e tal, então tá bem legal. E como é que eu fiz? O primeiro plantão da minha vida que eu dei, eu fiz no mesmo hospital que eu fiz no meu internato. Então eu já tava rodando lá há alguns anos, eu já conhecia o espaço físico do hospital, eu já conhecia a equipe, eu já sabia como é que funcionava o fluxo de pacientes, já sabia como é que era toda a parte burocrática. Então isso foi uma coisa que me deu muita tranquilidade em já estar em casa, entre aças, porque lá foi onde eu fiz boa parte da minha graduação. Então eu tava bem tranquila nesse sentido. Então por isso até que eu dei a dica pra vocês conhecerem o hospital que vocês vão dar plantão pela primeira vez, antes do dia do plantão, pra vocês começarem a se familiarizar com essas coisas. Então, a princípio tava tudo dando certo, né? Eu já conheci o hospital. A segunda coisa positiva é, nesse hospital, os meus professores trabalhavam lá, os meus veteranos davam plantão lá. Então basicamente eu tinha uma rede de apoio muito grande, se eu tivesse dúvida pra ver, sei lá, um eletro, eu poderia correr na retaguarda que eu ia saber que o professor de cardiologia ia estar lá. Entendeu? Então isso foi outra coisa que foi muito legal. E a terceira coisa que eu fiz, que eu achei muito boa, eu dei plantão no mesmo dia que uma amiga minha tava de plantão, a Yasmin. Então a gente combinou de pegar plantão no mesmo dia, no mesmo período, e aí a gente sabia que a gente ia poder se apoiar uma na outra lá, porque também era o primeiro plantão da vida dela. Então isso foi muito bom, assim, pra eu me sentir mais confortável. Só queria fazer uma pausa aqui agora, pra eu conversar um pouquinho sobre aspectos psicológicos, de como é esse momento do primeiro plantão. Se você ainda não viveu isso, é mais ou menos assim. É uma mistura de sentimentos e sensações, de emoções, é tudo muito intenso. Como é que foi pra mim? Vou contar. É uma mistura de ufa. Finalmente eu terminei a faculdade de medicina, foram seis longos anos, e agora, enfim, acabou. Com, eita, eu sou médica, eu sou responsável pelo paciente, eu vou dar conduta e o carimbo vai ser meu. E aí logo em seguida vinha uma outra voz pra mim, falando assim, Relaxa, vai dar tudo certo, você sabe o que fazer. E aí antes de eu terminar essa frase, já vinha uma outra voz falando assim, E se você não souber o que fazer? É, é basicamente isso que rolou. E ainda vinha uma outra voz que falava assim, Flávia, se controla, mantenha a postura, vai dar tudo certo, e aí logo em seguida um socorro, eu só quero sair daqui, só quero sobreviver essas 12 horas. Era mais ou menos isso que passava na minha cabeça, assim, surtinho leve, assim, né? Não, coisa a mesma. Não, foi um momento bem intenso, assim, pra mim, bem difícil. E se você tá se identificando com o que eu tô falando, você não tá sozinho, tem bastante gente vivendo todo esse mar de sensações junto com você, eu passei por isso, vários outros médicos, também tiveram esse surtinho, né, entre aspas, quando se formaram. Então, vai dar tudo certo, confia se você, enfim, chegou até aqui, terminou sua faculdade de medicina. Eu sei que você é capaz, que você conquistou muita coisa pra chegar até aqui, que você é forte, então esse vai ser mais um desafio que você vai superar, tá bom? Boa sorte. Bom, vamos pro meu primeiro plantão? Essa é a história do meu primeiro plantão. Era Natal, eu tava fazendo 12 horas dia, tava eu e Yasmin, e aí, era 7 horas da manhã, a gente tava lá no hospital pegando o plantão. Eu tinha me preparado, tava tudo sob controle, eu tava fingindo que tava pleníssima, médica, confiante, segura que era, por fora, né, por dentro, eu tava morrendo de medo, de ansiedade, mas, enfim, fingindo a naturalidade, né? E, tá bom, chamei o primeiro paciente, botei minhas coisinhas na sala, né, chamei o primeiro paciente, pô, dor, febre e tal, sabia o que que era, tratei, o paciente foi de alta. Segundo paciente, dor, não sei o que, febre, dor de cabeça, pô, legal, tratei, o paciente foi de alta. E aí eu, dei aquela respirada, né, então, cara, tá dando tudo certo, eu sei o que tá acontecendo, né, eu tô sabendo lidar, tô sabendo tratar, os pacientes estão sendo bem conduzidos, eu não tô deixando o trânsito parecer pros pacientes que eu tô surtando por dentro, então, tá fluindo. Aí, terceiro paciente, pô, não lembrava direito exatamente o que tinha que fazer, fiquei um pouco confusa, falei, paciente, assim, eu vou aqui no consultório do lado resolver uma coisa rapidinho. Saí, entrei no consultório da Yasmin, falei, Yas, já discutiu um caso com você, aí discutiu com a Yasmin, voltei, pá, conduta alta. Bom, o próximo paciente, não lembrava a dose, não lembrava a dose do remédio, de jeito nenhum. Aí, o que que eu fiz? Peguei meu black book, que era um livrinho que a gente usava na época, que tinha o sul-sograma, mas tinha todas as doses de medicamentos, com as letrinhas bem pequenininhas, aí eu abri o black book na frente do paciente, falei assim, quanto que o senhor pesa mesmo? E aí, ele falou, sei lá, 80, eu, ah, tá, só um momento. Aí, pá, olhei. Quando a gente trabalha com pacientes adultos, né, que não é da pediatria, não é tão comum assim, a gente ver dose de medicamento por peso, então, esse negócio aqui, eu não tava fazendo isso, na verdade, tá, eu só dei a entender que eu queria fazer um cálculo mega complexo de peso, por dose de medicação, mas na verdade eu só queria conferir a dose, que eu tava na dúvida, assim, não lembrava. Aí, ah, tá, 80 quilos, né, aham, ok, aí, prescrevi, e deu tudo certo, tá? E aí, da próxima vez que o paciente chegou precisando do mesmo remédio, obviamente que eu já lembrava, então, aconteceu, acontece às vezes, gente. E aí, no final desse primeiro período, né, da manhã, deu tudo certo, a gente foi lidando os pacientes, e aí, tava um pouco mais tranquila, um pouco mais confiante, um pouco mais calachada, e saímos pra almoçar. bom, na hora do almoço, a gente tava no conforto médico, essa foto aqui é real, desse dia, deste momento, a gente tava vendo o black book, decorando algumas doses de medicações, durante o nosso horário de almoço, pra gente voltar a atender à tarde. E aí, a gente chegou no período da tarde, e atendemos alguns pacientes, em determinado momento, a Yasmin, tela no meu consultório, que a gente tava discutindo um caso de um paciente dela. E aí, a gente começou a ouvir uma gritaria, uma barulheira, no corredor de trás, que na verdade, era a sala de espera dos pacientes. E aí, eu tinha uma brilhante ideia, de abrir a porta, pra ver o que tava acontecendo. No que eu abri a porta, um monte de paciente, entrou no meu consultório, porque aqui, na sala de espera, estava rolando um tiroteio, sim, um tiroteio dentro do hospital. E aí, os pacientes saíram correndo, pra se esconder, pra fugir, e aí, eles viram a minha porta aberta, e simplesmente entraram. Só que o meu consultório era pequeno, imagina, cara, muita gente dentro, e ninguém entendia nada, gritaria dentro do consultório. E aí, a gente foi sentando, né, e eu lembro que a Yasmin começou a gritar assim, Flá, se esconde, pelo amor de Deus, abaixa. E aí, quando eu dei por mim, tinham, sei lá, umas 20 pessoas no meu consultório, aí as pessoas iam chegando no consultório, iam saindo, correndo, entrando no consultório, e se agachavam onde podiam. E aí, quando eu percebi, eles estavam assim, né, a porta abria aqui, aí eu estava aqui atrás da porta, agachada assim, e várias pessoas agachadas do meu lado, se protegendo, e aí, as pessoas que chegaram depois, não conseguiram mais sentar, porque não tinha mais espaço físico, pra gente ficar no chão. e aí, sentavam em cima das pessoas que já estavam no chão, então tinha uma pessoa sentada em cima de mim, e a Yasmin estava escondida debaixo da mesa. E aí, né, estava todo mundo assim, e aí, assim, acabou a correria, acabou a gritaria, e aí a gente foi levantando pra ver o que estava acontecendo. E aí, quando eu olhei, o segurança do hospital estava sentado na minha cabeça, que acho que ele ficou inseguro, segurança ficou inseguro, e aí ele fugiu também, e aí ele sentou na minha cabeça. e aí no final, deu tudo certo, no sentido de ninguém se machucou, a situação foi controlada, a segunda coisa que foi boa, entre aspas, é que todo mundo foi embora do hospital, então todo mundo que não estava tão grave assim, não quis esperar exame, preferiu ir embora pra casa, que, né, não estava muito seguro, e aí o resto do plantão foi tranquilo, bem vaziozinho, e sem outras intercorrências. E essa foi a história do meu primeiro plantão, se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no meu canal, e comenta aqui quais outros conteúdos você quer ver, o que você achou dessa história, se você se tem que ficar com esse surto, surtinho leve que eu tive, é, leve, nada leve, de quando eu estava me formando, começando minha vida como médica, e é isso, gente, um beijo, até o próximo. Ai, peraí, deixa eu só mostrar, minha camiseta pra vocês, a melhor médica do mundo, de acordo com a minha mãe, link vai estar na descrição, a descrição. Obrigado.